Eu sou o Márcio da Drogaria Poupa Mais e gostaria de agradecer a vereadora Edir Salles pela ação que tem sido feita aqui na nossa localidade, porquanto nós estamos na Praça Padre Bento aqui, na frente da Igreja Santo Antônio do Pari, uma igreja centenária e estava devidamente abandonada, estava muito suja, pouca segurança, muitas pessoas praticando assaltos, usando drogas na praça e a vereadora em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, o Coronel da Fara, o subprefeito da Moca, a comunidade da Igreja Santo Antônio do Pari com o Frei e a GCM, todos os órgãos que a vereadora mobilizou para estar fazendo uma operação conjunta para essa melhoria aqui. Hoje estamos vendo a base comunitária da Polícia Militar, estamos vendo a limpeza da praça, a praça está sendo bem cuidada, está sendo revitalizada e tudo isso nós agradecemos, porque traz mais segurança para o nosso bairro, traz mais comodidade para quem passa aqui, tanta gente que vem de fora, que vem fazer suas compras aqui no Braz e se sente mais à vontade, se sente mais seguro aqui no nosso local. Obrigada, parabéns. Obrigada, parabéns.